Música Só acorda 3 horas da manhã pra rezar? Não, eu tô ouvindo aqui a conversa que eu tô dizendo que a gente tem que acordar de madrugada pra rezar Por que 3 horas da manhã, Nair? É quarentena Por que 3 horas da manhã pra rezar, que tem que acordar? Não sabe de nada Eu vou acordar 3 horas da manhã pra rezar, porque isso tá me dizendo Aleluia, glória a Deus Olha só, 11h28 Vamos rezar Hoje é dia do nosso quadro da comunidade, na minha casa agora com ele, Emerson Santos Que vai levar muitos prêmios da variedade de salmo 91 pra você, do Terra Nova Alô, Terra Nova Emerson Santos, já está aí, hein? Qual é a pergunta de hoje, Marcelo? Qual é o nosso, qual é o Instagram, qual é o nosso perfil de Instagram do programa Agora? E a resposta é arroba programa agora Agora tem que ficar atento aqui, olha, o símbolo, tem que ser esse símbolo aqui, o verdinho, tá? Vamos lá? Vamos lá com Emerson, Terra Nova, hein, Emerson? Emerson Hoje, o quadro na minha casa agora, eu estou aqui, nesse bairro maravilhoso Olha só, todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui, porque hoje tem prêmios da loja de variedade salmo 91 E aí, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Qual é o seu nome? Cláudio Seu Cláudio O rapaz tá fazendo aqui uma transmissão ao vivo aí, é? Facebook, qual é o teu nome? Sandro Facebook, algo na live Sandro Santos Tá certo E aí, quem é vascaíno e quem é flamenguista aí, ó? Quem é vascaíno aí? É muito vascaíno, né? E quem é flamenguista? Pois é, gente Eu tô aqui no bairro do Terra Nova E tem essa aí aí, é? Tem, dou essa aí aqui Esse essa aí é pra mim, é? Pode ser Olha aí, ó Tem um carro do sorvete também Qual é o seu nome? Elias Seu Elias, você assiste todos os dias o nosso programa? Todo dia assiste Assiste, né? Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia, pra Márcia e o Bruno Qual o seu nome? Elias O senhor também assiste a nossa programação todos os dias? Com certeza Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia Pronto Tá aí, Márcia Um beijão E aí, vocês fazem a lotação aqui na área? Isso, nós trabalhamos como mototaxista Com segurança Com segurança, qualidade e eficiência Então pronto, são os ingredientes É isso mesmo Ah, beijo pra quem? Pra Márcia, que eu amo ela Se estrela todo dia Então pronto Um beijo pra Márcia É o seguinte, cadê? Deixa eu ver Cadê o sorvete? Tudo bem? Aqui é o sorvetão Sorvetão? Cadê a mostra aqui? É quatro bolas por um real Olha aí o sorvete aí, rapaz Tá pensando o que? Tampa aí, ó Olha aí Traz sorvetinha pra comprar É sorvete de massa É sorvete de massa É isso mesmo, gente É o seguinte Daqui a pouco eu volto Em algum ponto Em alguma dessas ruas Aqui desse bairro Porque hoje Tem o quadro Na minha casa Agora É com vocês aí no estúdio Obrigada, Emerson Um grande beijo Pra todos vocês Da Zona Norte Beijo, muito obrigado Por esse carinho todo Viu? Um grande beijo pra vocês Mandem beijo só pra mim Não manda beijo pro Bruno, não Fico com ciúme Fico com ciúme 11 horas e 31 minutos Por falar em Bruno Bruno Fonseca Traz as notícias pra gente Hoje de manhã ele foi lá Acompanhar a fila Porque a gente avisou Avisou Pra não deixar pra último dia Pra não deixar pra última hora Mas todo mundo deixou E a fila lá no Cinetran Tava enorme Todo mundo fazendo cadastramento E recadastramento da meia passagem Bruno, conta pra gente Olá Márcia É isso mesmo Cadastro e recadastramento No sistema da meia passagem Que iniciou no dia 16 de janeiro Termina hoje No último dia de prazo Estudantes enfrentaram aqui Enfrentam, né Longas filas Aqui em frente Na sede do Cinetran No centro de Manaus O movimento de pessoas Teve início Por volta de 4 da madrugada De acordo com a SMTU Até quarta-feira 167 mil estudantes Fizeram o cadastro De um total de 336 mil Pelo menos 19 mil Realizaram o primeiro cadastro E 148 mil, Márcia O recadastro estudantil A gente tem aqui na fila Muitas pessoas que estão Em busca do seu recadastramento Então eu quero ressaltar Que o recadastramento Ele é feito através da internet Quem se recadastra Não precisa procurar A sede do Cinetran Basta se recadastrar E aguardar a aprovação Da escola Aprovou a escola Pode passar no posto Do Cinetran no terminal Ou no PAC Fazer sua atualização E sua compra E vai utilizar O ano normal O cadastramento E o recadastramento Deveria ser feito Pela internet Vale lembrar Que quem vem Até a sede Do Cinetran É apenas Para trazer documentos E buscar A carteirinha Que dá o direito Da meia passagem A superintendência Alerta Que o prazo Não será prorrogado Bruno Fonseca Parou agora Obrigada Bruno E não tem que ser prorrogado Gente Não dá para ser prorrogado Só o Bruno Fonseca Que foi lá de novo Fazer esse levantamento Trazer para a gente As informações de hoje E esteve lá no Cinetran Duas vezes Marquinhos e Pereira Esteve outras duas Vazio Cinetran Não adianta ir para lá Fazer cadastramento E recadastramento Porque lá Não vai fazer isso Esse procedimento De cadastro E recadastramento É no site Você só vai lá Buscar a carteirinha E apresentar um documento Como por exemplo Uma foto atualizada Ou uma certidão De nascimento Para caso o menor Esteja agora Fazendo a primeira vez A carteira Da meia passagem Então deixa tudo Para a última hora E aí fica na fila Perde o tempo Perde o dia E fica essa confusão toda Né? Durante o dia todo Eles vão fazer Esse atendimento E durante o ano todo No site Você pode fazer O cadastramento E recadastramento 11 horas e 34 minutos Vamos mudar de assunto Vamos trazer aí Mais uma ação Da Polícia Federal Pelo menos 60 empresas Do ramo madeireiro São investigadas Por envolvimento Em um esquema De extração ilegal De madeira Que começou a ser desarticulado Pela Polícia Federal Na Operação Arquimedes Quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela É a Priscila Gama Priscila É isso mesmo Márcia Desde quando começou A Operação Arquimedes Em dezembro 474 contêneres Foram vistoriados E mais de 100 Foram apreendidos Por irregularidades No documento De origem florestal E muitas espécies De madeira Não estavam Devidamente documentadas Estavam vindo De Roraima Da parte aqui Da fronteira De Roraima Com a Amazônia Na região De Roraimópolis Outras vieram De Rondônia E outras São madeiras Produzidas Aqui mesmo No estado do Amazonas Ia para a Europa Para os Estados Unidos Ia para o mundo inteiro A quantidade de madeira A quantidade de madeira Apreendida Daria para construir 86 casas No tamanho 15 por 15 60 empresas Foram autuadas Por irregularidades E envolvimento No esquema De extração E exportação De madeira Ilegal No Brasil No Brasil E fora do país Também Essas empresas Serão multadas Provavelmente Os DOFs O pátio dela Deve ser suspenso É uma consequência Do alto de inflação E a madeira Vai ser doada Para instituições De caridade Ainda de acordo Com o IBAMA As fiscalizações Daqui para frente Devem ser mais rigorosas Eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Priscila O DOF é o documento De origem florestal Que garante Que aquela empresa Possa trafegar Com madeira Na carroceria Do carro Por exemplo Do caminhão Para poder levar A madeira E fazer a entrega Da madeira É esse DOF Que garante A essa empresa Que aquela madeira Foi levantada De forma Com manejo sustentável Foi extraída De forma Dentro do que diz Os padrões Mais rigorosos De prevenção Ao meio ambiente E de garantia De que aquela madeira Foi manejada Ou seja Ela foi replantada Para ser retirada A madeira Tem que ter outra Plantada no lugar E tudo Então agora A empresa perde o DOF Que não pode mais Trafegar com madeira Por aí 11h36 Agora a gente Agora vai falar De um outro caso Porque servidores Da alfândega No aeroporto internacional Eduardo Gomes Aprenderam 5kg de maconha Escondida Dentro de um aparelho De som Que tinha São Paulo Como destino Vamos trazer detalhes Com o Juscelio Paiva A apreensão Ocorreu na última Quarta-feira E foi realizada Por servidores Da alfândega Do aeroporto internacional Eduardo Gomes Na zona oeste Aqui da capital Foi durante um procedimento De rotina E uma fiscalização Por meio de escâner Que foram encontradas Cerca de 5kg 500g de cocaína E detalhe A droga Estava escondida Dentro de uma caixa De som E segundo informações Dos servidores Da Receita Federal O entorpecente Ele seria destinado Ao estado De São Paulo E outro detalhe A droga Saiu Inclusive Do distrito Industrial De Manaus Porque segundo A Receita Federal A droga Seria transportada Por meio de um procedimento Conhecido como internação Que é a mercadoria Que sai do polo industrial De Manaus Para outro estado Aqui do país O dono Dessa droga Ele não teve o nome E nem a idade Divulgada pela polícia Mas ele foi levado Para a sede Da superintendência Da Polícia Federal Na zona oeste Aqui da capital Onde foi autuado Em flagrante Pelo crime De tráfico de drogas Eu volto com você Aí no estúdio Mais droga Em aeroporto Né Márcio É a primeira vez A Polícia Federal Fazendo um bom trabalho De apreensão de droga No aeroporto Não embarca mais Quero dizer aí Para os famosos mulas Né Para você que gosta De levar uma droguinha Para ganhar um troquinho Parou 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 A Federal Está em cima mesmo Botando quente Né Márcio E olha A gente não pode esquecer Que já não é a primeira apreensão Nós trouxemos aqui No início do ano Uma outra apreensão De droga Que também estava dentro De um condicionador de ar De um ar condicionado Nós trouxemos essa semana A prisão E a apreensão De dois tabletes De maconha Do tipo Estótico também Que estava com uma moça Escondidas nas costas Nas costas Pregada na costa da mulher E ela tinha pedido emprestado Olha só Que tiro no pé Que ela deu Pediu Dez mil reais Em drogas Emprestado E ia para Santa Catarina Para vender a droga lá Tentar tirar o dela Desempregada Fez um passo em falso Deu um passo em falso desse E aí agora está presa Respondendo para o tráfico de drogas E pior Está devendo dez mil reais Para a boca Onze e trinta e nove Quase aí a hora do almoço No meio dia Né E hoje a gente vai falar De coisa boa Porque a nossa atração musical É parentinense Ela já está aqui Beatriz Leal A Beatriz Ela senta desde os dez anos É isso Beatriz Bem vinda Tudo bem Eu vou ficar aqui desse lado aqui Como é que está Beatriz que também é jornalista Também né Beatriz Estou nesse caminho aí Estou no caminho Estou no caminho Feliz ano do repórter para você Para tudo Para Ai meu Deus Para Eu quero que feche aqui nesse rosto Poxa a massa já entrega logo Mas todo mundo Eu estou aqui só para isso Fecha nesse rosto Cadê a foto do Desiel Que eu não pedi para separar Atenção Poxa Esta pessoa Vem a cá Gesiel Gesiel corre aqui Corra aqui Que eu quero fazer aqui Um encontro de rostos Agora que todo mundo vai te ver Pessoal quer conhecer Gesiel Bora Manu Venha logo Corre Manu Que o tempo está correndo Ele não vem Vem logo garoto Vem Olha Ele tem que vir Ele tem que vir Para o programa Ele tem um compromisso Com o programa Fica aqui do lado Gente para quem não sabe Esse aqui é o nosso amigo Gesiel Entra aí Aplausos Aplausos Olha aí ó Olha os irmãos Tira a bola Olha Olha o nariz Olha Você é atentado Que nem seu irmão também? Não Não Você quieta? Quieta Porque isso aqui mano Isso aqui é Só não vou dizer que é o cara lá de baixo Vale nada Vai Manu Vai Vamos voltar para a nossa atração Vai para o seu setor Beatriz Leal Quanto tempo de carreira já? Desde os 10 anos Desde os 10 anos Desde os 10 anos Canto profissionalmente desde os 15 Qual é o seu ritmo aí que a galera vai conhecer a partir de agora? Tem quantos anos hoje Beatriz? Eu tenho 20 anos Tem 20 anos Canto de tudo né Uma especialidade mesmo é sertanejo Sertanejo Inclusive A atualidade eu adoro Beatriz chegou aqui já conhecendo todo mundo aqui da TV em tempo Segue até o Luan né O nosso mamomé Que tirou foto com a Marília Mendonça né Sou fã demais dela cara Quem não é fã de Marília Mendonça hoje em dia né É né Márcio Tu gosta também? Eu adoro Marília Mendonça Mas é sempre bom né Ah mas é óbvio Principalmente fazer faxina lá em casa Não tem que contar o Reginaldo Rossi Marília Mendonça Com certeza Não é não Beatriz Só que não é ela que faz a faxina É a diarista dela A NET Só olhando e escutando a música né A NET faz a faxina do grosso Mas quem limpa ali a Recepara os papéis Organiza os livros As coisas que eu tenho que saber Sou eu Instagram na tela Telefone na tela Vamos conhecer o trabalho dela De Beatriz Leal No Agora pra você Canta Beatriz Canta Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo me mexi No meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Você vai me desculpar E o preço que eu pago É nunca ser amado De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usaria esse véu Segura Sexta-feira, hein? Segura essa frente Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não tem lar Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usaria esse véu Amante 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 Amante